Fala galerinha do YouTube, beleza? Master Tutors Nair, trazendo mais um tutorial para vocês. Bom galera do YouTube, nesse tutorial vou estar ensinando para vocês como programar o desligamento do seu computador para desligar automaticamente, após o tempo determinado. Bom, para isso vamos precisar de um programinha chamado AutoShotDom. O link do download vai estar aí na descrição do vídeo, o arquivo vai estar vindo .rar, vamos clicar com o botão direito do mouse, extrair aqui, ou extrair arquivos e selecionar o diretório, no meu caso selecionei a área de trabalho e já extrair para poder facilitar o meu trabalho. O nome da pasta vai estar vindo com AutoDesligamento de Master Tutors, vamos abrir ela. Agora vou ter duas pastas, aqui vou ter o Dark Offline, aqui os dois detalhes, o site oficial e o canal oficial, peço que visitem aí por favor, por favor mesmo. E aqui o Setup, que é o Programa, que é o Soft. Vamos executar ele aí. Então o SoftWire é muito fácil de mexer e muito fácil de instalar também. Vamos fechar aqui, vamos aguardar o programa iniciar. Aqui já abri o Gerenciador de Instalação, vamos clicar aqui em Next, aceitar os termos, Next, aqui é o Diretório de Instalação, no meu caso eu vou deixar o mesmo, se eu quiser mudar aqui, que é aqui em Browse, selecionar o seu diretório, vai deixar ele mesmo. Vamos clicar em Next, aqui é o nome do programa, vou deixar ele, deixar o normal mesmo. Aqui se você quiser adicionar o ícone do programa aqui na sua, no seu menu iniciar, vamos clicar em Next, e aqui não desmarque essa opção, vamos clicar em Next, e Instala, eu não vou instalar porque eu já tenho ele aqui instalado. Mas instale ele aí normalmente, após instalar ele a criar esse aplicativo aqui na sua área de trabalho, vamos executar o aplicativo, vamos aguardar o aplicativo iniciar. O Buda de Software, galera, que ele vem também, eu tenho também disponível em PortoViste, esse daqui mesmo é Multilinguas, vamos aguardar ele iniciar. Bom, esse aqui é o aplicativo, muito simples de mexer, aqui já está em Português, mas se você já vir em Inglês, vocês vão clicar aqui nessa ferramentinha aqui em cima, no menu, em idiomas, no seu vai estar Linguagens, e eu vou dar mais para baixo, selecionar Português Brasil ou Português Portugal, não sei onde você está. E aqui está, uma maneira muito fácil de mexer, aqui para desligar, aqui para você especificar a data que você quer desligar o computador, a data e a hora, aqui você escolhe a data e aqui você escolhe a hora, aqui é o tempo que você colocar, no meu caso, se eu quiser colocar meia hora, coloco aqui em minutos 30, e clico, se eu quiser desligar meu computador aqui é meia hora, clico aqui em desligar, desde agora, e iniciar tarefa. Iniciar tarefa, sim, ok, aí o programa vem lá fechar, mas se você fala, mas Master, eu não quero mais que meu PC desligue, o que eu vou fazer? Você vai vir aqui nessa bandeja de ícones, clica com o botão direito em cima desse negocinho aqui, e em mostrar, e agora cancelar tarefa, e sim, pronto, cancelou, já pensei, não vai mais desligar. E tem também essa opção aqui embaixo, que é, por favor, lembre-me, 5 minutos antes da tarefa ser executada. Isso aqui, 5 minutos antes, isso vai se desligar, e irá aparecer uma mensagem aqui na sua área de trabalho, ou não, se você estiver mexendo, e irá avisar 5 minutos antes. E aqui é diário, aí você fala, mas eu quero que meu PC desligue todos os dias, 8 horas da noite, você que vem aqui, coloca, tente, e iniciar tarefa. Todos os dias seu PC irá desligar 8 horas da noite. Falou galera, esse foi o tutorial de hoje, muito obrigado por estar vendo esse vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.